Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Piperumbelatum, problemas de estômago, problemas de vesícula, problemas do fígado e também do pâncreas. Essas são as formas mais comuns de doenças pelas quais a gente vai utilizar o Piperumbelatum, que na verdade é a Pariparoba. Pariparoba é essa plantinha aqui. Na verdade, essa planta é usada para vários fins farmacológicos. Um deles é a epilepsia. Essa planta também é usada para edema nas pernas, ou seja, inchaço nas pernas. Muitas pessoas têm problema com varizes e além de varizes, tem problema com outros problemas relacionados à circulação. Algumas pessoas têm aquela famosa feblite e também a erisipela. Essa planta também trabalha nas questões ligadas a isso daqui. São vários os fins terapêuticos pelos quais a gente usa a Pariparoba. Aí você pode perguntar para mim, mas Pedro, por que é que uma planta, você pode usar ela para várias doenças, para várias coisas? Que negócio louco é esse? Olha só, é porque na planta existem vários compostos fitoquímicos, que a gente chama de complexo fitoquímico. E uma substância interage com a outra potencializando ou até mesmo inibindo a ação uma da outra. E isso é muito importante em uma planta. Aí você fala assim, mas como é que se deu isso? Pois é, o Criador, Deus, a matriz energética, o que você queira chamar, que fez esse plano físico que a gente está nele aqui, que se chama Terra, ele provavelmente sabia muito dessas coisas e colocou vários complexos fitoquímicos, ou seja, vários fitoquímicos em um complexo, em uma planta, para você utilizar, para você melhorar a sua saúde, para você resolver problemas de doença. Então, a gente tem vários fitoquímicos em uma planta que eu vou mostrar para vocês. No caso da pariparoba, a gente tem aqui nerolidilcatecol, é um fitoquímico. A gente tem os flavonoides, a gente tem as lactonas diterpênicas, a gente tem as saponinas, os fitosteróis, a gente tem os polifenóis, os taninos e os óleos essenciais. Todas essas moléculas fitoquímicas estão na pariparoba. Os óleos essenciais, por exemplo, são vários. A gente tem vários óleos essenciais. Um dos óleos essenciais que a gente tem aqui nessa planta é o mesmo que tem na carqueja. Daí você deve imaginar, porque ela serve para o estômago. A carqueja também é uma planta interessante para o estômago e para o fígado. Além disso, essa planta aqui também, ela tem óleo essencial alfa e beta cardineno. Eu falei em um outro vídeo sobre o pineno, que também é um óleo essencial, que é antibacteriano e muitas outras coisas. Mas essa planta aqui, em específico, ela tem várias moléculas fitoquímicas que trabalham em várias doenças no nosso corpo. Uma molécula é interessante para o fígado, a outra molécula é interessante, por exemplo, para o problema de circulação sanguínea, no caso das pernas, outras moléculas vai ser diurética, no caso, por exemplo, de retenção de líquido e edema nas pernas. Então a mesma planta, ela trabalha, digamos que, resolvendo vários problemas de uma só vez. Ou seja, você mata vários coelhos com uma porretada só. É o jargão que o pessoal fala aí fora, que eu não concordo muito, porque matar coelho não é muito legal, né? Mas é isso daí. As plantas medicinais, elas são todas, elas trabalham todas dessa maneira. E quando você junta uma planta com outra planta, você potencializa mais ainda a questão dos complexos fitoquímicos. De repente você vai usar uma planta que não é tão legal para o seu estômago, e ela pode, digamos que, causar um desconforto no seu estômago. Aí você vai pegar uma outra planta, como, por exemplo, a espinheira santa, colocar junto, e aí você vai ter dois princípios, né? Um, impedindo, digamos que, o desconforto no seu estômago, mas ao mesmo tempo a planta vai auxiliar no que ela realmente estava propondo. Por exemplo, o fígado, ou os edemas, ou a circulação, e essa coisa toda. É um negocinho meio complexo, mas não é tão complexo assim não, porque as farmacopéias, farmacopéia brasileira, farmacopéia europeia, farmacopéia britânica, já tem tudo esquematizado o modo que as plantas devem ser usadas, qual planta que pode ser usada, uma com a outra, em combinação, e por aí vai. Ou seja, é matéria de estudo para você. Você pode utilizar a pariparoba, mas se você quiser aprofundar no estudo das plantas medicinais, você precisa fazer um curso específico de fitoterapia. E a Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem esse curso para você. É um curso com duração de um ano, onde você vai aprender todas as técnicas relacionadas à fitoterapia, e que está relacionada também às farmacopéias que a gente tem, como as que eu citei para você, tá? O curso de fitoterapia, ele é muito interessante, porque você vai se tornar um expert em plantas medicinais. Além da fitoterapia, a Faculdade Indústria da Saúde Brasil também tem o curso de naturopatia e o curso de terapia ortomolecular. O curso de naturopatia são várias técnicas complementares alternativas que você aprende, não é só a fitoterapia, por isso é um curso mais longo, você vai aprender muitas terapias alternativas, tá? Inclusive dietoterapia, auriculoterapia, tudo isso você vai aprender dentro do curso de naturopatia. São várias, são mais de 20 disciplinas dentro do curso de naturopatia. A fitoterapia é só fitoterapia, só plantas medicinais, e tudo aquilo que você pode extrair das plantas medicinais. E a medicina ortomolecular, você vai aprender a trabalhar com os minerais, e também com as vitaminas, que é muito interessante. E você vai aprender também a fazer detox de metal pesado, de metal tóxico do seu corpo. Isso aí é mais específico do curso de medicina ortomolecular, terapia ortomolecular. Então esses três cursos, eles são muito interessantes. O curso de naturopatia vai englobar todas essas técnicas que eu acabei de falar pra vocês, e tem uma duração de dois anos. No final desses dois anos, você vai receber o seu certificado, emitido por uma faculdade de nível superior, e você pode atuar na área da saúde natural como um naturopata. A naturopatia é uma profissão, assim também como a fitoterapia também é uma profissão. Você pode trabalhar usando essas técnicas naturais, ter o seu consultório, atender os seus clientes, pacientes, sem problema nenhum, se essa for a sua vontade. Mas o mais interessante é você aprender a cuidar de você mesmo, a cuidar da sua família, ser o dono da sua própria saúde, mandar na sua própria saúde. Usar plantas pra prevenir doenças e pra resolver problemas de doença. Isso é muito interessante. Primeiro em você, depois nas outras pessoas. Quando você usa em você, você vai ter a prova viva de que o negócio funciona, depois você vai usar em outras pessoas. É mais uma profissão que você vai colocar no seu currículo acadêmico. Então é muito interessante essa coisa pra você, tá? E outra coisa muito importante, porque hoje a gente pode usar a internet, a gente usa essas tecnologias, até mesmo pra atender os nossos clientes, pacientes, online, né? Ele de lá, você de cá, via WhatsApp, via Skype, chamada de vídeo, você vai ver o seu cliente, paciente, né? Olhar nos olhos dele. Hoje a gente tem uma tecnologia bem bacana, com a qualidade de imagem bem bacana, então dá pra fazer isso. Você pode fazer isso. Ou seja, você pode atender o seu cliente, paciente, aí mesmo da sua casa, usando o seu computador, o seu monitor, e usando essas chamadas de vídeo. Muito interessante. Você que ficou interessado nesse curso, nesses cursos, você pode ligar o telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, e começar o quanto antes o seu curso, pra daqui a pouquinho, um ano, dois anos, você já vai tá aí com mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Você que gosta dessa área, essa é a sua oportunidade. E aí E aí Obrigado.